40 anos depois, como foi que ele ficou depois de se encontrando, obviamente que ele morreu, né, tá? Como é que o corpo dele foi encontrado 40 anos depois? Imagina que como ele era alpinista, devia estar em algum lugar com gelo, eu acredito, então... Pode ser que esteja conservado, né? Conservado? Bem conservado. Quem vai mostrar pra gente essa história é ela, Juliana Ferraz. Enquanto isso, mande mensagem no WhatsApp que na volta tem participação, hein? Manda aí. O programa da tarde vai te contar sobre o corpo de um alpinista encontrado em geleira quase 40 anos depois. Recentemente, os restos mortais de um humano foram encontrados em uma geleira perto do famoso Pico Maderon, na Suíça. Os testes de DNA feitos no material biológico confirmaram que o cadáver em questão é de um alpinista alemão que teria desaparecido na região em 1986. Na visão dos pesquisadores, a descoberta é apenas a mais recente de uma série de segredos escondidos nas geleiras alpinas, os quais estão surgindo aos poucos por conta das mudanças climáticas. O corpo foi encontrado ainda no início de julho por alpinistas que cruzavam a geleira Teodú, assim na comuna de Zermatt. Enquanto passeavam pela região, um grupo de alpinistas identificou uma bota de caminhada e crepons, uma peça feita para ajudar na escalada emergindo do gelo. Rapidamente, o grupo acionou as autoridades locais, que logo fizeram os primeiros testes para identificar de quem era o cadáver em questão. A análise de DNA mostrou que o corpo era de um alpinista alemão desaparecido há 37 anos. Na época de seu sumiço, uma grande operação de busca foi feita para tentar resgatá-lo, mas não foi possível encontrar qualquer resquício do aventureiro. A polícia da Suíça não quis revelar o nome do alpinista, mas afirmou que o rapaz tinha 38 anos quando sumiu durante uma caminhada. A geleira Teodú, assim como as geleiras dos Alpes, tem demonstrado um recuo expressivo nos últimos anos, resultando do iminente aquecimento global que atinge a terra. Ela faz parte de uma famosa região suíça de esqui, a qual recebe visitantes durante todo o ano. Ao longo das últimas décadas, os campos de gelo alpinos têm se mostrado especialmente sensíveis ao derretimento. Até a década de 1980, Teodú ainda era conectada à geleira vizinha, Gornier. No entanto, as peças de gelo se separaram e foram se afastando aos poucos, por conta dos aumentos de temperatura. Quase todo o verão, o derretimento do gelo nessa parte do mundo tem mostrado descobertas surpreendentes ou alguém que ficou perdido por décadas. Muito bom, então. Viu aí que realmente o gelo conseguiu conservar boa coisa aí, né? Você acertou, amigo. Eu também. Então não sei por cento, mas conservou alguma coisinha. É sobre, vamos se congelar. Participa com a gente. Participa com a gente.